Pode botar essa legenda na improvisação, coloca lá Branquinha ****** do negão Façam, queima na batida Zulusão eu te batendo é a melhor foda da tua vida Sou um ladrão, sou a boroca Mas se eu comer, se eu forço a b***a, você sai de cadeira de roda Olha tudo que eu sou rapela É porque eu sou cachorro, mas não como essa cadeira Só que a Julia agora tá te amassando Eu tô diferente, mesmo quebrada eu ainda tô sentando Da hora que ela quer sentar Cês tão vendo como que essa situação é alarde? Ela tá falando que quer sentar Vou te chamar no privado, cê vai fuder comigo E vamo ver se isso é verde Só que pra mim, a sua rima nunca importa Se o ilusão se eu sento, eu deixo tua pica tosca Eu vou te chamar no privado